Ao comentar a respeito da qualidade de serviços prestados por uma empresa, um cliente fez as seguintes afirmações Ele diz, se P3 for falsa, então o serviço prestado é bom, é rápido e é barato Então eu tenho que focar só na P3, eu vou jogar a P3 aqui embaixo pra mim Pra ficar mais fácil pra eu ver, tá bom? Vou jogar a P3 aqui pra mim Ctrl C, Ctrl V, beleza Essa é a P3 Pronto, essa é a P3, beleza? Agora eu vou resolver Ele fala que a P3 é falsa Então ele falou que isso tudo aqui é falso Mas você vê que tem um E aqui Mas também vê que tem o C então aqui, né? Quem manda pra dar falsa é o C então Tabuada lógica do C então diz o que? Vera Fischer é falsa Então aqui é V E aqui é F, beleza? Vera Fischer é falsa Tabuada lógica Vera Fischer é falsa Então V e F Aqui dentro galera Pra dar V, o E pra dar V tem que ser tudo verdadeiro Então rápido é verdadeiro Barato é verdadeiro Show? Então vamos lá Vamos ver se o que ele afirmou tá certo O serviço é bom Ó Não será bom É falso Então ele é bom Verdadeiro É rápido Verdadeiro E é barato Verdadeiro Opa O item está Certo Acabou Nosso item está certíssimo Zero trauma, né? O item está